E sobre esse tema, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse hoje que o governo federal é contrário à invasão de terras produtivas. A fala foi feita durante a Expo Direto Cotrijal, no Rio Grande do Sul. Em hipótese alguma, essa é a mensagem, hipótese alguma, vamos compactuar com a invasão de terra produtiva. Hipótese alguma, isso será admitido. Trago essa mensagem também do presidente Lula. Se nós repudiamos os atos de 8 de janeiro, na invasão do Congresso Nacional, temos que repudiar também os atos de invasão de terra privada produtiva. Não é assim que se constrói uma nação soberana que cumpre as leis e respeita o direito individual. Tenham a certeza, e olhem o exemplo. Ainda ontem, um líder dissidente do MST foi preso no estado de São Paulo. E certamente, os outros que queiram continuar tomando atitudes radicais contra a propriedade privada, terão e sofrerão também os rigores da lei. Obrigado. Obrigado.